Olá, bem-vindo à nossa nova série de vídeos, que é Terminando Undertale. Olá! Undertale é um RPG, um pouco curto, um pouco diferente dos outros, conforme a gente for andando eu vou explicando mais. Há muito tempo atrás, duas raças comandavam a terra, humanos e monstros, um dia uma guerra estourou entre as duas raças. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros no subterrâneo com uma magia. Muitos anos depois, Monte Ebbott, em 2000 e alguma coisa. As lendas dizem que aqueles que escalaram a montanha nunca vão voltar. Nunca voltam. E a gente tá, pelo jeito, escalando. E a gente enrosca o pé, uns bagulhos no chão. E a gente cai num buraco. Deixando bem dramático. E a gente cai de cara no chão. É uma menininha ou um menininho? Não disse. Não disse. É propositalmente não identificável. Talvez pra você se identificar com um personagem independente de se você for um menino ou uma menininha. Entendi. Então vamos lá. Eu joguei bem pouquinho do jogo. Eu nem vi, eu não faço ideia de como esse jogo. Ele tem uns gráficos simples, o Roberval. Era o nome do meu personagem, mas vamos resetar porque... Opa! Eu não resetei, o que eu fiz? Você... Comecei de novo com o Roberval? Isso. Bom, tudo bem. A gente é a Roberval, então. Ou a Roberval. Certo. Que é essa coisa. Bom, vamos avançando. Undertale é um RPG diferente. É interessante, gente. Vocês não gostam de jogos com gráficos estranhos. É legal. Vamos lá. Primeiro começa com a gente conhecendo a Florzinha. Florzinha, a Flor. Ela é a Flowy. Flowy, a Flor. Por que você fez eu me apresentar? É rude agir como se você não me conhecesse. Alguém deve ensinar você boas maneiras. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Pronto? Aqui vamos nós. Então a gente tá meio que na luta. Olha, tem soul no jogo. Isso, tem soul. É da série Souls, não, não é. Ela é a combinação do seu ser. É o que importa em você. É, é o que importa em você. A sua alma começa fraca, mas ela pode ficar mais forte conforme você ganhar levels. O que que LV é? É love, amor, claro. Deixa o seu coraçãozinho maior. Isso. Você quer um pouco de amor, não quer? Não se preocupe, eu vou compartilhar com você. Então ganhamos um pouco de amor da florzinha. É, ela vai dar amor através de pequenas, brancas, balas da amizade. Olha só. Entre aspas. É, e eu controlo no coraçãozinho. Então ela falou, você está pronto? Se mova. Pegue o quantos você conseguir. Depois você mexe, você apanha. Porque ela é do mal. Uau. Seu idiota. Nesse mundo é matar ou ser morto. Porque alguém iria passar uma oportunidade dessa. E agora ela vai tentar matar. Olha a cara de satânica dessa planta. Algo apareceu e me protegeu. Que é a tia... O que é isso? É uma vaca? Eu não sei. Ela tem chifrinhos. É um demônio do bem. Com orelhas. É, essas orelhas não ajudam a ser uma vaca. Mas o resto parece vaca, né? Ela falou pra não temer que ela é a Toriel. E ela cuida das ruínas. Faz sentido. Ela é quem cuida das ruínas. E ela passa por ali todo dia pra ver se alguém caiu. E eu sou o primeiro humano. A gente é o primeiro humano a cair lá em muito tempo. E ela pede pra gente acompanhar ela. Que ela vai nos guiar pelas catacumbas. É sempre chato sair de catacumbas. É bom ter um guia. É bom. Ter uma bonfire em algum lugar. Enfim. Undertale é um jogo estranho. A gente conforme avançar vai perceber. Ele é bem focado nos personagens. Nos personagens mesmo do jogo. Tem bastante personagem interessante. Eu joguei pouco. Eu conheci poucos personagens. Mas já gostei da maioria deles. Eu não sei nada sobre o final. Sobre nada da história do jogo. O povo toma bastante cuidado de não dar spoiler. A única coisa que eu sei. É que a gente meio que tem duas opções no jogo. Que é realmente matar ou não matar os inimigos. Aham. E isso causa... É possível você chegar até o final do jogo sem matar ninguém. Isso. Ou matando todo mundo. É, ou matando todo mundo. Então o pessoal fala da run pacifista ou genocida. Eu sei que a genocida é um... Não é legal de fazer da primeira. Então... Ou você faz a normal ou você faz a pacifista. A gente vai ter... Ah, eu gostaria muito de fazer a pacifista. Que eu estou traumatizada de ter... Matado o Barry. Matado um personagem num outro jogo, né? Ah, tá sim, sim, sim. Sem querer dizer que foi o Barry. Eu estou traumatizada. Então vamos sem matar ninguém dessa vez. Certo. E a gente vai tentar não tornar as conversas chatas. Vamos traduzir um pouquinho elas, mas sem ficar parando e coisa do tipo. Vou falar o que é mais essencial. É... A sombra das ruínas parece assim em cima de você, preenchendo você com determinação. As ruínas parecem coisas boas. Isso. Parece um lugar bom, né? Sim. E agora a gente... A Tonia fala que nós estamos na nossa nova casa. Sim. E nos chama de inocente. Sim. Nós somos uma criança inocente. Ela vai nos educar sobre as operações na ruína. Ela faz o puzzle. Tem uma senha pra abrir a porta ali. Isso. Ela fala que as ruínas são cheias de puzzles. Que entre coisas e portas trancadas, distrações. E alguém tem que resolver esses puzzles pra passar de sala em sala. Então, pra gente aprender sobre isso. Mas ela já resolve pra gente. Apenas os destemidos podem prosseguir. Fala pra tentar se manter no caminho principal. No caminhozinho indicado, né? E ela falou que vai precisar ativar alguns botões pra passar. Mas não é pra se preocupar que ela já avisou. Deixou escritinho, bonitinho pra gente qual que tem que apertar, né? Certo. Ela é bem cuidadosinha com a gente. É. Tem um belo de um aviso que é pra gente apertar esse botão. E ela fica esperando. Entendeu? Ela vai, aperta o botão da esquerda. Se errar é de sacanagem com a tora. É. Eu não sei o que acontece. Puxa aquela outra. Vamos só ver. Nem funciona. Ah, nem funciona. Como um humano vivendo no underground subterrâneo. Isso. No subterrâneo, monstros podem atacar você. Você vai precisar estar preparado pra essa situação. Mas não se preocupe. O processo é simples. Quando você encontrar o monstro, você vai entrar numa luta. Uma batalha. Quando você estiver numa batalha, comece com uma conversa amigável. Ah, então você tem como conversar com o inimigo, bater um papo com ele e sair de fininho? Será? Sim. Olha só. Ele fala pra você ganhar um tempo que uma hora o conflito vai se resolver. Entendeu? Olha, então nem lutas não é só, assim, personagens importantes que você acha durante o jogo. Não, é pacifista. Você não pode matar ninguém. Nem um insetinho que vem. Nem os random enemies. Puxa vida, que legal. Ela falou pra praticar com o boneco. E a luta é um negócio muito bizarro. Mas você tem as opções, tem fight, act, item e mercy. Você pode ou perdoar, né? Tipo, a palavra fugiu. Poupar, poupar a pessoa. Ou fugir. Você tem itens e você tem ações. Daí você... Se você fight, você vai dar porrada. Aham. Então a gente tem que fazer ações, se a gente é pacifista. Certo. Daí você tem como verificar ele e conversar com ele. Certo. Então vamos verificar. Eu tenho zero de ataque, zero de defesa. Tenho um coraçãozinho de algodão. E um olho de botões. Você é a maçã dos meus olhos. Opa! Parece que ele vai cair. Vamos conversar com ele. Você conversou com o Dani. Ele não respondeu pelo jeito. Ele não parece estar muito interessado em conversar. E a Toriel parece estar feliz com você. Puxa vida. Você ganhou. Uau! Fica bem legal. Não deu experiência, infelizmente, né? Não, é que teoricamente você não vai precisar de experiência, né? Já que você não vai bater em ninguém. Tem outro puzzle nessa sala e ela pergunta se a gente vai conseguir resolver. Olha lá, agora ele tem batalhas aleatórias e a gente encontra o sapinho. Você pode checar ele, vamos ver. A vida é difícil pra esse inimigo. A Toriel só olhou fio pra ele e ele falou, não. Esquece. A sala do oeste é a planta da sala do oeste, do leste. Ah! Não importa. A sala de um lado... Isso, é a planta da outra. A planta da sala do outro lado. Isso. Olha lá, ela falou que esse é o puzzle, mas que é pra pegar na mão dela. Ô, louco! Ela vai resolver pra gente. Ela sabe por onde anda isso. Uhum. Tem espinhos falsos. Parece muito perigoso pra gente no momento. Uhum. A Toriel se preocupa com a gente. A gente foi muito bem até agora, mas que ela tem um pedido difícil pra fazer pra você. Ela gostaria que a gente andasse até o fim da sala por conta própria. Me perdoe por isso. Ela largou a gente. Ixi. Ó, meu Deus. Olha essa música do perigo. Essa música do mal. Mas eu acho que a gente tá de boa. Toriel não ia fazer isso com a gente. Então, esse jogo aqui, ele tá sendo indicado a vários jogos do ano, por aí, em várias serviços. Muita gente acha um dos melhores jogos já feitos e tudo mais. Hum, que legal. Eu acho ele bem interessante. É, mas a primeira tentativa é trazer um jogo mais cheio de conversa pro canal pra ver como é que dá. Ela nunca deixou a gente. Ah, ela só estava olhando de longe. Ela só estava no pilar, ali atrás dele, se escondido. Agradece por ter confiado nela. Você tem uma razão importante pra esse exercício, que é pra testar minha independência. É legal que ela faz isso bem depois de ela ter passado um puzzle com a gente, pedindo pra pegar na mãozinha dela, né? É, então. É que aí não tinha nada perigoso, né? Aí pode. Ela precisa cuidar de alguns negócios e que a gente vai precisar ficar sozinho por um tempo. Então, perigo pra ficar aqui. É perigoso explorar por conta própria. Tenho uma ideia. Eu vou te dar um celular. Uau! Pega no subsolo lá? Pelo jeito. Deve ter alguma... Aqui a gente entra em elevador e já para de pegar. É um celular daqueles via satélite, né? Ou eles têm a própria operadora de celular lá embaixo. Ah, a operadora... Dos monstros. Dos monstros. Se a gente precisar de qualquer coisa, é só ligar pra ela pra gente ficar bem. Mas sim, eu acho que o celular funciona. Então acabou o jogo. Vamos esperar a Toriel voltar agora. Eu não tenho item nenhum. Por que que eu não consigo ver? Ah, tá. Minha armadura é um band-aid. Puxa vida. O celular eu posso... Chamar ela, falar sobre mim. Chamar ela de mamãe. Ou flertar. Puxa vida. Que eu acho que não é muito interessante de se fazer. Ela já tá ligando pra gente. A Toriel. Você não saiu da sala. Saiu. Tem alguns puzzles à frente que eu ainda preciso explicar. Seria perigoso se você tentar solucioná-los por conta própria. Seja bonzinho. Tudo bem? Claro. Ribbit e ribbit. Tem alguns conselhos pra mim, em relação à batalha dos monstros. Se você agir de uma certa forma, ou lutar até que você quase derrote eles, eles podem não querer lutar com você mais. Você tem a opção de dar umas porradas também. Se o monstro não quiser lutar com você, use um pouco de misericórdia. Ok. E brincar nas folhinhas preenche você de determinação. Faz sentido. Todo segre ponto preenche você de determinação. Você gosta de brincar nas folhinhas secas, né? Ah, eu gosto. Sempre legal. Você sempre pisa nelas pra fazer barulho. Me preenche de determinação. Me preenche de determinação. Vamos lá, Froggit. Vamos fazer um cumprimento a ele. Fazer um elogio. Ele não entendeu o que eu disse, mas se sentiu lisogeado de qualquer forma. Que legal. E ele ficou vermelhinho. E a gente tem que desviar dos ataques. Uau. Agora ele não tá muito interessado em lutar mais. Eu posso poupar ele agora. E eu não ganho de experiência mais grandinha. Legal, legal. Então essa é a estratégia. Que a gente descubra as formas de fazer com que os inimigos não fiquem interessados em lutar com a gente. Eu caí. E eu volto já... Tipo, não é nada, né? É só pra cair mesmo. Opa. E a gente encontrou um Winsome. Eu não vou traduzir porque eu não faço ideia do que é um Winsome. Mas vamos lá. O bichinho voador. Vamos verificar ele. Ele é muito sensível pra lutar. Coitado. Me perdoe. Puxa vida. Aí. Ô, Jesus. Ele... Mas ele ataca do mesmo jeito. Pois é. Ah, nossa. Não tem nem que fazer nada. Simplesmente... Puxa. E a Toriel liga novamente. E a Toriel ligando. Fala, mamãe. Por nenhuma razão em particular, qual você prefere? Canela ou alguma... Caramelo. Caramelo? Caramelo. É butterscotch e caramelo? Ele serve, mas é uma variação de caramelo. Ah, é. Tudo bem. Não é melhor pesquisar isso? Não, não. Vai. Vamos... É caramelo. 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 Caramelo ou caramelo? Espere. Não me diga. É caramelo, né? Não. É caramelo? O que eu prefiro? Eu prefiro canela. Você prefere canela? E você? Depende do que você vai colocar junto. É, depende, né? Normalmente caramelo. Ela pressentiu isso. Quando os humanos caem aqui, estranhamente, ela sente que ela já conhece a pessoa. Puxa vida, hein? Na verdade, a primeira vez que eu vi você, eu me senti como se eu estivesse vendo um amigo antigo pela primeira vez. Será que é porque eu já tinha o save do jogo? Ah, eu acho que você já falou o caramelo pra ela alguma vez. Eu acho que sim. Obrigado pela sua seleção. É, eu acho que o fato de eu já ter jogado o jogo alguma vez. Mesmo que seja só um pouquinho. Mas, Toriel. Oi, Toriel. Puxa vida. Você não desgosta de canela, né? Não, não. Ela sabe qual que é a sua preferência, mas... Você viraria o nariz se você encontrasse canela no seu prato? Não, eu gosto de canela. Ok, eu entendo. Eu não respondi. Ah? Obrigado por... Ela escutou a gente conversando, certeza. Ah, tá. Daí eu ia ficar com muito medo. Três de cada quatro pedras cinzas recomendam que você empurre elas. Ó, boa estatística. É de dentista, né? De nove a cada dez dentistas recomendam pasta de dentes x, né? Negócio meio assim. Vamos fazer um elogio ao sapo pra ele ficar lisonjeado e... E tentar bater na gente? É. Claro. Sempre tem que desviar um turno. E a gente deixa ele embora. Ok. Resolveu o puzzle. Eu passei um lugar lá atrás. Não, acho que... Na hora a gente descobre que tem ela. Ok, agora eu tenho que... Não pise nas folhas. Nas folhas. Ah, tá. Acho que é o padrão que a gente tem que seguir lá em cima. Sim. Na parede... Ok, eu quero... Tá, esse aqui já pode mandar embora. Ui, me esqueci. Eu tava com o dedo fora do... E eu estou intimidado pela força do sapo. Brincadeira. Olha, o sapo... O sapo ataca com mosquinhas. Certo. Eu vou até o fim. Vou aqui. Subo. Vou pro lado mais um pouco. Vou pra baixo. Tá. Acho que eu sei. Esse personagem é bem bizarro, né? Vamos lá. Acho que uns... Acabou. O que é isso? É um pudim? É um pudim? Eu não sei o que é um molde small, mas parece um pudim. É um pudim de... Gelatina? Não. Molde é aquele negócio que fica de umidade, sabe? Bolor. Bolor? É. Mas não é um pudim bolorado, é? Ele é alguma coisa de bolor? Ele é... Tem curvas atraentes, mas não tem cérebro. Puxa, Lido. Só... Só aparência. E ele fala burble burble. É só aparência. É uma pessoa superficial. E ele está fazendo burble... Ok. Tá bom. Ah, é. É. Tem até xzinhos pra identificar, né? Eu devia ter usado xzinhos. Mas tá bom. Vamos, ó. Sobe. Desce. Aí. E mais pedras. Então, mas são só... Três a cada quatro. Três a cada quatro, né? Três a cada quatro, né? Três a cada quatro. Então pode ter alguma pedra que não goste de ser empurrada aí. E essa aqui? Ah. Pardoner. Quem disse que você podia me empurrar? Então você está me pedindo pra me mover? Tudo bem. Só pra você, então. Docinho. Você quer que eu me mova mais? Tudo bem. O que você acha? É? É a direção errada? Ok. Eu acho que eu entendi. Agora foi. Pronto. Obrigado. Isso ajudou? Ah, quase. Filha da mãe. É? Você queria que eu ficasse parado ali? Você estava fazendo me exercitar muito. Ok. Tem um... Faz barulho de ratinho. Ah, é? E tem um queijo em cima da mesa. Tem um queijo. Esse queijo esteve aqui... Está aqui faz muito tempo. Está grudado na mesa. Sabendo que o rato um dia pode sair do seu buraco e pegar o queijo, isso preenche você de determinação. Ah, que legal. Se eles são todos, assim, relacionados ao ambiente. Sim, sim. Nossa, o que é isso? Tem um fantasma aqui. Um fantasma. Ele está dormindo. Eles já foram embora? Esse fantasma fica falando Z repetidamente em voz alta. Ele fica fazendo Z, 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 Z. Fingindo que está dormindo. Mover ele com força? Não. Puxa, ele não deixa eu passar. E agora? Eu vou ter que mover ele à força. Ou não? Ah, será que ele está esperando que alguma... Algo aconteça para sair? Bom, eu salvei. Ah, não. Ele é o Nepstablook. Uau. Não tem como perdoar ele, ok. Vamos verificar. Ele é forte. Ele não tem senso de humor. Então não é bom fazer piadinha nem brincadeira. Eu sou realmente engraçado. Eu sou realmente engraçado. Ele está chorando. Oh, Jesus. Que isso? Calma. E o dor de ectoplasma está na região. Uau. Vamos flertar. Que isso? Eu não estou afim. Ele não está atacando. Ele simplesmente não está afim de atacar. Uhum. Ele está desejando que eles não estivessem aqui. Eles quem? Quem são eles? Então vou... Não, não. Vamos... Como é que é? Encorajá-lo e... Isso. Torcer por ele. Isso aí. Eu dei um sorriso paciente para ele. E ele deu uma risadinha. E ele vai chorar mais, né, Jesus? Ah. Oh, meu Deus. Encoraja ele mais. Ele parece estar um pouco melhor. Vamos lá. Eu contei uma piadinha para ele. Ele deu uma risadinha. E vai chorar de novo. O analógico aqui do Xbox não funciona muito bem nesse jogo. É muito sensível. Vamos encorajá-lo novamente. Ele quer mostrar uma coisa para a gente. Deixe-me tentar. Oh, ele está chorando para cima. Ele fez uma caetola de lágrimas. Eu gostei da caetola de lágrimas dele. E ele quer a minha resposta. E agora é para eu flertar com ele? Será? Ah, não. Era para animar ele mais uma vez. Ah, não. Pelo jeito. Está certo? Deu certo. Usualmente eu venho para as ruínas porque não tem ninguém por perto. Mas hoje eu encontrei alguém legal. Oh, estou falando coisas de novo. Eu vou sair do seu caminho. Não, legal. Eu flertei o chapéuzinho dele. Ele gostou. Sapo, o que tem para cá? Vamos ver. Nada. Tem venda de aranhas. E todos os... Todo o dinheiro vai para aranhas de verdade. Puxa vida, hein? Então não vou gastar. Imagine. Dar dinheiro para ir. Não, não, não. Vai que aquelas aranhas... Não, não, não. Não, não. Tá bom, tá bom. Você perdeu? Tenha tendo a venda das aranhas. Eu fui lá. Não tem nada. Venha comer comida feita por aranhas para aranhas de aranhas. Ah, é feita de aranha? É, também. E as aranhas comem. Ribbit e ribbit. Meu amigo nunca me escuta. Toda vez que eu falo, eles pulam a minha conversa apertando o X. Ah, 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 ah. Eles pulam, ah. Deixa eu ficar apertando o X para pular a conversa dele. Pelo menos você me escuta. Ah, eles pulam. Eles pulam a conversa. Eu ouvi dizer que apertando o F4 você pode ter uma tela cheia. Mas o que F4 significa? Quatro sapos? Ok. Four frogs. Eu vi no máximo três sapos nessa sala. É confuso para dizer. Diga-se de passagem. Ribbit. Ribbit e ribbit. Eu ouvi dizer que você é bem misericordioso para um humano. Você deve saber, então, que quando o monstro está com o nome amarelo, você pode perdoar. Ah, pelo nome do monstro você já sabe. O que você acha disso? Bastante útil. Isso é bastante útil. Lembre-se. Poupar é apenas dizer que você não vai lutar. Talvez um dia você tenha que fazer isso mesmo que o nome dele não esteja amarelo. Posso poupar alguém que não está com o nome amarelo. Ela percebeu que faz um tempo que ela limpou alguma coisa. Ah, tá. A casa dela, provavelmente. Ela não estava esperando por companhia tão cedo. Tem muita coisa espalhada lá. Esperada aqui e ali. Isso. Você pode até pegar elas, mas não carregue mais o que você precisa. Algum dia você pode ver alguma coisa que você realmente goste. Você deveria deixar um espaço livre nos seus bolsos. Para não ficar lotado de item. Uhum. Ok, Toriel. Por que ela está falando isso se ela acha que a gente está parada no lugar lá que a gente está parada no lugar? Não sei. Confuso. Tem apenas um botão e tem... Vegetoide. Vegetoide. Vamos lá. Tem como eu devorar ele. Isso conta com a morte. Dinner também. Então vamos conversar com ele. Plantas não podem falar, bobão. Seu bobo. Vegetoide. E o Vegetoide está aqui para sua saúde. Vegetoide está aqui para sua saúde. Mas, Bill. Como é que eu faço? Eu não quero jantar o Vegetoide. Não é monitorado por alguma coisa. Então, eu comi um desses inimigos da outra vez que eu joguei e contou como morto. E agora? E agora? E agora eu não sei. Será que eu fujo? Acho que tem que fugir, então. É uma armadilha? Ah, um botão. Está ali, pelo jeito, né? Ok, tem um Vegetoide lá. Não vamos comer. Ah, tá. Tem um puzzle bizarro aqui. A porta longe, mais longe, não é uma saída. Ela simplesmente marca uma rotação na perspectiva. Vai ter que... Girar a sala. Vai ter que ir. É, então. Ah. Se eu tivesse salvo há pouco tempo, eu tentava alguma coisa diferente. Eu não lembro se eu selecionei a opção Dinner. Ok, muda a perspectiva. Eu estou agora, tipo, na mesma sala, só que num ângulo diferente. Ah, entendi. Se você puder ler isso, pressione o botão azul. Então, o bichinho azul está escondido em algum lugar. Você tem que ir virando a sala até conseguir ter a perspectiva correta para interagir com ele, é isso? Isso. O bicho não se preocupa com nada e ele já está amarelo. Tá bom. Então, na verdade, ele está atrás de algum desses negócios e eu posso interagir com ele. Ah, tá. E aí, até a sala vai virar de novo, eu tenho que apertar o outro que vai estar escondido em algum lugar. Para eu provocar ele ou não provocar ele. Finalmente alguém entende. Deu certo? Não. Ele está olhando. Ah, deu. Ah, tá. É na tela de seleção que tem que estar amarelo. Ok. Tem que virar a sala novamente, não? Sim. Supostamente os bichos vão ficar... Os dois vão ficar atrás do pilar do lado esquerdo da parede. Se eu entendi... Não. Não sei. Pressione o botão vermelho. Tá. E agora o próximo é o verde, provavelmente. Eu não entendi. Não vamos encher o saco dele, né? Vai ser meio difícil de desviar das bolinhas. Ok. Também ele vai estar escondido atrás do pilar. O vermelho é o de cima. E os vegetóides, hein? Vambora. Não vou arriscar ter que voltar muita coisa por causa dele. Gostaria de um save point para fazer testes com o vegetóide. Ribbit e ribbit. Que entre nós, eu vi Toriel sair daqui faz pouco tempo. Ela estava carregando compras. Eu não perguntei para que eles eram. A gente tem muito medo de falar com ela. Nossa. Tem uma faca aqui. É uma faca de brinquedo. Hum. Tem uma cidade? Parece. Não é a cidade dos monstros? Tem uma árvore. Oh, levou mais tempo do que eu pensei que ia levar. Ela já está ligando para a gente. Como você chegou aqui? Você está machucado? Nerde. Calma. Eu vou curar você. Eu não devia ter deixado você sozinha por tanto tempo. Eu fui irresponsável tentar surpreender você desse jeito. Eu não posso esconder de você mais. Venha pequenininho. Venha pequenininho. E a gente tem o save point do lado de fora. Vendo uma casa tão bonitinha e arrumada nas ruínas. te dá determinação. Sarvamos. Então a gente vai continuar no próximo vídeo. Certo. Até mais. Até mais. O que você está achando? Estou achando legal. Bem diferente mesmo, né? E eu achei que ia ser um pouco confuso, mas não. Está indo bem o jogo, né? É. Eu também acho. Eu achei bem interessante. Não é tão difícil, assim, quanto parece. Você passa pelos primeiros puzzles e dá a impressão que vai ter puzzle absurdo e está indo bem. Eu tenho um pouco de medo de como deve ser mais para o final, para aquelas partes que o jogo quer que você mate o bicho. Sei. Ah, bom. Aí é natural, né? Final do jogo tem que ser difícil mesmo. Sim. Tchau.